No centro do palco apenas uma árvore e sobre seus galhos e diante deles passam uma série de desejos, conflitos e emoções humanas. Esta é a atmosfera criada pelo espetáculo Tatiana. A obra brasileira da companhia de dança Débora Coker desembarca nesta quinta-feira na Colômbia. Considerado um romance universal, o livro Eugênio Neguim foi a grande fonte de inspiração da obra. O título foi escrito em 1832 por Alexander Puskin, considerado o pai da literatura russa. Além de ser escrito em versos, outras qualidades do livro foram fundamentais para a adaptação, diz a coreógrafa. É uma obra com energia. Em Tatiana, que é uma das personagens do livro, Débora buscou fugir da narrativa para focar em outro aspecto. Não nos importava a narrativa, passo a passo, como uma novela. É importante estar adentro das forças, o que move cada personagem e o que move essa história para nós agora. Construída em dois atos, a obra é embalada pela música de grandes autores como Tchaikovsky e Stravinsky. O espetáculo, que fica em cartaz no Teatro Colômbia de Bogotá até o dia 19 de setembro, estreou no Brasil em 2011. O que é 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 o que